Hi kids, how are you? Como vocês estão? Nós vamos aprender hoje uma nova expressão, uma frase nova, uma pergunta nova que vai ser muito importante para vocês realizarem as atividades que serão propostas, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui na tela com vocês o material e vocês vão poder acompanhar bem direitinho. Então, vamos lá. Aqui, temos essa figura, dessa menininha, e vamos ver o que ela vai falar. What's your favorite clothes? Aí temos um menininho, ele vai responder. Blue pants and white shirt in yours. Então, essa primeira pergunta, what's your favorite clothes, é muito importante porque ela quer dizer qual é a sua roupa favorita, sua roupa preferida. Ela perguntou para o colega dela. E aí ele respondeu, blue pants and white shirt, então calça azul e blusa branca, é a roupa que ele está usando, a roupa preferida dele. E ele joga a pergunta de volta para a colega. In yours. E você? E a sua? Qual a sua roupa favorita? E aí ela vai responder. Yellow dress. Um vestido amarelo também é a roupa que ela está usando. Então, essa pergunta, what's your favorite clothes, vai ser muito importante para a atividade que nós vamos realizar no livro. Estejam bem atentos e guardem na cabeça de vocês essa informação. Vamos lá. Vou explicar. Lá no livro de vocês, na página 56, nós temos essa pergunta de novo aqui, ó. What are your favorite clothes? Qual a sua roupa favorita? Então, você vai circular, você vai circular quais são as suas peças de roupa favorita. Tá bom? Então, essa é uma resposta bem pessoal, cada um vai ter a sua. E aí você pode circular mais de uma? Pode, com certeza. Não pode circular todas, porque é a favorita, né? Então, não tem como todas serem a sua preferida. Mas aí vocês vão circulando, tá bom? Ah, teacher, mas isso é só isso? Sim. Sabe por quê? Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Vocês estão lembrados que na semana passada a gente não conseguiu terminar a nossa correção, né? Não deu tempo. E aí, ficaram algumas atividades para serem corrigidas. Então, se você já está com o seu livro todo em dia, com todas as atividades feitas, então, você só vai ter essa página 56 para fazer. Se não, você vai ter, você procura aí quais são as páginas que estão faltando dessa unidade para a gente corrigir. Porque estão lembrados que agora nós temos vídeo chamada toda semana, né? Então, nós teremos uma vídeo chamada para corrigir essas atividades anteriores que faltaram e essa que eu passei agora da página 56. Ok? Estejam também atentos ao horário da nossa chamada para não perderem muita coisa. Ok? Bye, bye!